O 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rafael Martins. Que solicita a retirada do projeto de lei 779-2019, 767-2023, 822-2023, de pauta. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 16h45, com a finalidade de apreciar os projetos 779-2019, 767-2023, 822-2023 e 810-2023. Pela ordem, presidente. Presidente, queria agradecer a vossa excelência, acho que a mudança da pauta para a tarde acrescenta mais um projeto importante com relação à Minas Caixa, que a sociedade tem cobrado uma solução. Mas eu queria trazer aqui um outro assunto, presidente. Incansavelmente, nós debatemos no último mês o tema que está na pauta do plenário dessa casa, que é o IPVA, até particularmente a emenda de vossa excelência, e que nós tínhamos várias emendas aqui, emendas que nós vamos voltar a discutir. Deputado Sargento Rodrigues, o governo soltou uma resolução agora, hoje, dando desconto às locadoras para a dívida delas, parcelamento, desconto. Nós fizemos o embate ao longo desses meses, reuniões, na Comissão de Descalização Financeira, por isso eu peço pela ordem, porque é um assunto pertinente a esta comissão, particularmente contra ao benefício, tem opiniões diversas aqui, mas, em especial, contra a isenção retroativa desde 2019, 2018, na verdade, o projeto de lei é de 2017. E tinha emenda, particularmente eu apresentei emenda, que o governo rejeitou, vossa excelência obviamente acatou a posição do governo, não aceitando a regulamentação dessa dívida, parcelando, até dando algum desconto. Agora, vem o secretário, debaixo do nosso nariz, com o projeto, votando nessa casa, rejeita as propostas que a gente apresentou e, numa resolução, legislando. Deputado, ele quer legislar? E a Assembleia fica como? Um debate que a sociedade está cobrando a gente, o governo precisando arrecadar, nunca cobra, resolve, nós estamos resolvendo. A Assembleia quer resolver esse problema, tenho aqui opinião divergente a isso, tudo bem, cada um tem, respeitando a opinião de cada um, mas a Assembleia está querendo resolver o problema, o governo rejeita a nossa proposta e o secretário vem e publica hoje com um tema na pauta da Assembleia, é inaceitável, nós vamos discutir esse tema, nós estamos ainda em discussão com o projeto em obstrução no plenário dessa casa, mas, obviamente, nós vamos cobrar uma posição do membro do governo, dessa comissão, que é inaceitável a gente querer discutir aqui e o secretário querer legislar algo que tem que passar pela Assembleia. Sabe, deputado, nós já votamos aqui em outras legislaturas, refis, refinanciamento de dívida, não é problema a gente debater esse assunto, não. Deputado Lês, por gentileza, a resolução que o secretário baixou foi hoje? Hoje, dia 21 de junho, resolução número 5.685, de 20 de junho, de ontem, publicada hoje. O que ela trata especificamente? Estabelece o prazo e a forma de pagamento de complementação do IPVA devido de locadoras, deixa eu pegar a linha inteira aqui, devido de locadoras na hipótese de alienação de veículo automotor destinada exclusivamente a locadoras antes do termo do exercício de 1º de janeiro de 2019, e ele nem cobra 2018. Ué, que histórica é essa? Só porque está sob júdice? Então, ele tem acordo com as locadoras? O governo não tem que preocupar o que está sob júdice, o que está sob júdice é problema da locadora, o governo tem que cobrar, se é devido, a partir de 2017, quando aprovou a lei, ele tem que cobrar, desde 2018, tem a noventena, então ele pula o ano, começa a cobrar, dá desconto, isso é um refis, isso aqui tem que passar na Assembleia, não pode? Estou errado, deputado? Não, está não. Então, eu quero trazer nessa comissão o que é pertinente, V. Exª foi autor dessa proposta, eu tenho proposta nesse sentido, e o assunto está no plenar dessa Casa, eu acho que a Assembleia não pode aceitar nesse seguinte, eu queria pedir para ficar registrado nessa comissão. Sim, está registrado. Deputado, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Presidente. Eu vi fazendo ali. Não, 810. Não, viu? Não, você está certo em todas as colocações.